Oi, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem, família? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Paula, do Instituto Anjos Solidários, lá do Sem Maria José. E hoje eu trouxe para o meu berçário música. Isso mesmo, três músicas. Bom, crianças, como a gente está no mês de setembro, que é o mês da primavera, né? O mês das flores, o mês de setembro. E a Pro Paula trouxe uma música para vocês da primavera. Isso mesmo, o nome da música é A Primavera. Vamos lá, crianças? Acompanhem, tá bom? Primavera, a primavera vai chegar, vai chegar. Vejam as florzinhas, vejam as florzinhas a brotar. Plim, 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 a primavera, a primavera vai chegar, vai chegar. Vejam as florzinhas, vejam as florzinhas a brotar. Plim, 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 a primavera, a primavera vai chegar, vai chegar. Plim, 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 a primavera, a primavera vai chegar, vai chegar. Vejam as florzinhas, vejam as florzinhas a brotar. Plim, plim, plim. Que legal! Agora, a gente vai para a nossa próxima música, que é A Melô do Sapo, tá bom? Vamos lá, crianças? Oi, crianças! Eu vim cantar para vocês a melô do sapo. Eu sou o sapo e lavo o pé, meu pé não tem chulé. Essa história quem inventou foi o jacaré. Eu sou o sapo e lavo o pé, meu pé não tem chulé. Essa história quem inventou foi o jacaré. Não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé, meu pé não tem chulé. Não, 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 mentirinha, não, não, na lagoa eu lavo o pé, meu pé não tem chulé. Jacaré, larga do meu pé, todo mundo sabe, todo mundo sente, que é você que não escova os dentes. Muito bem, essa foi a nossa melô do sapo, com o nosso amigo sapo e com o nosso amigo jacaré. Espero que tenham gostado, crianças. Tchau! E agora, crianças, quem está aqui com a gente? A nossa amiga aranha. Isso mesmo, e ela veio cantar a musiquinha da Senhora Aranha para vocês. Vamos lá? A Prova vai colocar aqui, tá bom? A senhora aranha que tem muito pra vestar, Saiu pra passear e caiu na minha cabeça Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá A minha cabeça não é lugar pra passear A senhora aranha que não gosta de briga Saiu pra passear e caiu na minha barriga Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá A senhora aranha que tem muito pra passear A senhora aranha que não gosta de briga Saiu pra passear e caiu na minha mão Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá A minha mão não é lugar pra passear A senhora aranha que é muito pra ver Saiu pra passear e caiu na minha perna Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá A minha perna não é lugar pra passear Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu Tchururu, tchururu, tchururu A senhora aranha que é muito feliz Saiu pra passear e caiu no meu nariz Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá O meu nariz não é lugar pra passear A senhora aranha que é cheia de zelo Saiu pra passear e caiu no meu cotovelo Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá O meu cotovelo não é lugar pra passear A senhora aranha que adora um espelho Saiu pra passear e caiu no meu joelho Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá O meu joelho não é lugar pra passear A senhora aranha que caiu na telha Saiu pra passear e caiu na minha orelha Ai, 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 senhora aranha, sai pra lá A minha orelha não é lugar pra passear Vocês viram? A senhora aranha que gosta de passear Passeou no joelho, na mão, no cotovelo Até no nariz Que legal, né, crianças? Vocês gostaram da música da senhora aranha? Espero que sim A ProPaula vai ficando por aqui Eu desejo um ótimo dia pra vocês Tchau, meus amores Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau